Estou voando com o F-5 no DCS e ele só tem um tipo de míssel no combate aéreo, que são mísseis guiados a calor, que são esses dois que estão nas pontas das asas. Eu nem vou entrar para falar do radar, porque primeiro é uma porcaria e também não tem míssel guiado a radar. Mesmo que você use o radar, vai ser para ajudar a achar uma distância correta de lançamento desses mísseis guiados a calor, que eu acho que não precisa. Então vamos lá, para você conseguir disparar míssel guiado a calor, nesse painel essa chave tem que estar external storage safe, você tem que estar com essa chave aqui do meio levantada para guns, míssel e cam run, e ligar apenas os pylons onde estão esses mísseis. Esse é o tom do míssel de guiado a calor ligado, você pode aumentar o volume ou diminuir essa chave da esquerda. Basicamente, na frente do avião existe um cone de detecção a calor, que é emitido, que é uma área de detecção gerada por essa cabeça da ponta do míssel. Então você basicamente vai voar atrás de um inimigo, ele vai detectar o calor, temos 3.029 voando ali na nossa frente, na hora que ele detectar calor, ele sai desse tom grave para o tom agudo e você pode disparar. Se está muito distante ele não consegue detectar o calor, então ele não muda o tom, então você precisa se aproximar, normalmente a melhor forma é atrás do adversário, ele vai detectar o calor que os motores estão emitindo no ar, vai mudar o tom para agudo e você pode disparar com o comando ALT da direita mais espaço, que vai acontecer agora. Está escutando esse tom mais agudo, ele tem solução de tiro, ele consegue detectar o calor daquele MIG-29 ali na frente, ALT da direita mais espaço, e lá vai o míssel. SPLASH! Agora vem outro ponto da aula. Se o avião, o adversário está fazendo uma curva e ele sai desse cone de detecção, ele para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, esse tom agudo cessa e você não consegue lançar. Mas se você detectar e apertar o botão MISSION UNCAGE SWITCH, mesmo que você levante o nariz, abaixe o nariz, vá para a esquerda, vá para a direita, o sensor de detecção de calor na frente do míssel, ele ainda consegue virar enquanto você estiver com esse botão pressionado. Então mesmo que, vamos dizer, ele esteja fazendo uma curva e ele está fora, você consegue ainda lançar, que nem eu vou fazer agora. FOCUS 2! SPLASH! E por fim, nós temos canhões, não tem muito segredo, você simplesmente tem que apertar espaço e disparar. E vai ser na base do olho. Para você facilitar, você pode virar essa chave do retículo para AA GANS, que ele vai ter um pequeno sistema de giroscópio para indicar... Opa, cadê meu adversário? Ali está meu adversário, vou para cima dele. Você basicamente vai ter que se aproximar e ir fazendo os ajustes e tiros para tentar acertar nele. Muito distante. Muito distante. Acertei. Já é o suficiente para botar ele fora de combate. E é isso. É assim que utiliza armamentos AA no UFC. Até mais e... Vamos voar.